Música Gente que faz e acontece passa por aqui, sobretudo as mulheres, mulheres que fazem e acontece Lançamento do livro Mulheres de Minas, que é uma iniciativa do Sebastião Justo, diretor da Soler Editora Esteve aqui com a gente também no programa que foi o Star Home, arquitetura de Minas Gerais E agora no Museu de Artes e Ofícios, mostra essas belas mulheres que tem todo um histórico Somando conteúdo para a nossa cultura Melhor do que falar, é rodar o nosso VT com o off do Paulinho Navarro Aconteceu no dia 3 de maio, no Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação Lançamento do livro Mulheres de Minas, de autoria do editor Sebastião Justo Nesta primeira edição, a obra reúne 12 biografias que evidenciam o empreendedorismo inovador A versatilidade, a coragem, a fé e a superação das mulheres mineiras Além desse conjunto de características, o livro agrupa uma composição de imagens feitas pelo artista plástico Rui de Paula Uma poesia que margeia os contos A publicação faz uma retrospectiva da história dessas personagens e traz detalhes da vida acadêmica, profissional e familiar Antigamente eu era advogada pública e já faz quase 10 anos que hoje eu sou magistrada da Justiça Militar da União E é um desafio, é uma quebra de paradigma, porque é a justiça mais antiga do Brasil No entanto, eu sou a primeira e ainda continuo sendo a única mulher que compõe a magistratura superior Foi uma cena muito emocionante, mais de 1500 japoneses também chorando com a emoção do imperador entrar no Ouro Minas E de repente, na saída, ele simplesmente estendeu a mão e me agradeceu, né, em inglês, dizendo que o hotel era maravilhoso E foi uma emoção, saímos em todas as páginas do jornal, porque o oriental não pega na sua mão E a gente sendo o hoteleiro, recebendo, é a mesma coisa, você não prepara a sua casa para receber os visitantes Então nós preparamos os nossos hotéis e sempre que possível eu gosto de estar na porta para receber não só os hóspedes especiais Mas a gente, como a gente também Angela Gutierrez, Cristina Fábio, Elane Bartomarco, Fátima Boracho, Maria José Marinho, Doutora Norma Salvador e T.T. Rezende Ilustro a personalidade dessas mulheres Mulheres que não paralisam diante dos desafios e resolvem fazer as suas travessias com disposição, consciência e engajamento social Da vida pública às artes, do mundo empresarial à moda, da religiosidade à gestão A experiência transformadora de que cada uma passa pela liberdade de escolha, pelo momento de aprendizado E por uma ação mais efetiva e personalizada no meio em que atua Ser mulher na construção civil não é fácil não, mas é extremamente gratificante Eu acho que eu encontrei uma maneira de fazer a diferença nesse nosso mundo feminino, né Hoje eu sei que eu lidero uma empresa que tem 850 funcionários, né São tantas famílias Uma empresa hoje é um compromisso social que a gente tem, né Sou muito agradecida a todo mundo, a todos que reconhecem o meu trabalho Que participam comigo desse meu dia a dia e que me apoiam nessa empreitada que não é fácil, né É sempre bom ter esse reconhecimento Eu conheço o Justo, o editor, há muitos anos, né Inclusive ele foi o editor do meu primeiro livro de crônicas E fiquei muito feliz pelo convite, muito honrada E também de estar participando com esse livro ao lado de 11 mulheres queridas e reconhecidas, né Quando as pessoas reconhecem a sua trajetória, a sua contribuição O coração que a gente tem com afeto para dar aos amigos, à comunidade, à família Quantas pessoas reconhecem e vêm prestigiar, e vêm aplaudir, comprar o livro Para o coração, né, para a alma, é um afago muito caloroso A editoração vai além de uma homenagem Faz memória às mulheres que são pilares essenciais na construção e edificação de valores São exemplos de desenvolvimento cultural e que entram para a história Deixando um legado límpido, resistente e polido à vista das pessoas e do futuro Deixando um legado límpido, resistente e polido à vista das pessoas e do futuro